De Juliette, JBL, as novinhas ficam loucas O pai tá ô, putaria rola solta Essa bunda é um gigante quicando pro pai Sentando vai, quicando vai, sentando vai sentando vai, sentando vai sentando, 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 sentando vai sentando, sentando, sentando gostoso no colo do pai Em nome da fama, produções De Juliette, JBL As copinhas ficam loucas O pai tá louco, daria aulas soltas Nessa bunda de gancho, ficando por baixo Sentando vai, quitando vai Sentando vai, é queda de bundão gostosão do carai Sentando vai, ficando vai, sentando vai A cara não dá, você vai, caralho Sentando, 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 sentando vai Sentando, sentando, sentando gostoso no colo do pai Sentando, 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 sentando vai Sentando, sentando, sentando gostoso no colo do pai Respeita o buracão Chico e no bico é a pressão Repertório novo, atualizando, vá Arrume sua mala que eu vim pra tirar, você te fez daqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me dizer da, não tô nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje você não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje você não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida É mais um ano Israel Nós estamos brincos de Itaparana, Sergipe, Estoroba Arrume sua mala que eu vim pra tirar, você te fez daqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me dizer da, não tô nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje você não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje você não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida 084-999-467771 Fama Produções Eu levei ela pro estúdio, ela ficou alucinada Subiu, desceu e viciou na minha vara Nós fumou um beck, ela ficou muito lombrada Levou sua pressão e ficou apaixonada Hoje eu tô tipo a Arábia, vou mostrar o vício meu Peguei na tua flota, tua cobra apareceu Ela subiu, desceu, subiu, desceu e ela subiu E a cobra apareceu Hoje eu tô tipo a Arábia, vou mostrar o vício meu Peguei na tua flota, tua cobra apareceu Ela subiu, 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 subiu Desceu, ela subiu E a cobra apareceu Ela subiu, desceu, subiu, desceu, ela subiu E a cobra apareceu, ela subiu, desceu, subiu, desceu, ela subiu E a cobra apareceu Eu levei ela pro estúdio, ela ficou alucinada Subiu, desceu e viciou na minha vara Nós fumamos um beco, ela ficou muito lombrada Levou sua pressão e ficou apaixonada Hoje eu tô te parado e vou mostrar um vício meu Peguei na tua foto, a tua cobra apareceu Ela subiu, desceu, subiu, desceu, ela subiu E a cobra apareceu Hoje eu tô te parado e vou mostrar um vício meu Peguei na tua foto, a tua cobra apareceu Ela subiu, 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 desceu, ela subiu E a cobra apareceu, ela subiu, desceu, subiu, desceu, ela subiu E a cobra apareceu, ela subiu, desceu, subiu, desceu, ela subiu E a cobra apareceu É na praia que ela se amarra, na festa de lancha, no rolê de jet Dando pala de marquinha bronzeada, nesse clima tropical ela se aquece Se deu sol, é mar, e é lá que tudo acontece Desce e sobe a potranca na lancha, sobe e desce a potranca no jet 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 Breca a novinha no grau Breca a novinha no grau É na praia que ela se amarra, na festa de lancha, no rolê de jet Dando pala de marquinha bronzeada, nesse clima tropical ela se aquece Se deu sol, é mar, e é lá que tudo acontece Desce e sobe a potranca na lancha, sobe e desce a potranca no jet Desce a potranca no jet Desce a potranca no jet Breca a novinha no grau É a furacão, é a do verão Pra bater no paredão, pra bater no paredão Bola parda, meu parceiro Rodrigo Chama aquela vela e vai É na praia que ela se amarra Na festa de lancha, no rolê de jet Dando pala de marquinha bronzeada Nesse clima tropical, ela se aquece Se deu sol, é mar E é lá que tudo acontece Desce e sobe a potranca na lancha Sobe e desce a potranca no jet 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 A potranca no jet Desce a potranca no jet Desce a potranca no jet Desce a potranca no jet A potranca no jet A potranca no jet Desce a potranca no jet Desce a potranca no jet É a do verão É a do verão É a do verão Fivete é sal Olha as comad passando mal Que legal Hoje tem já seu Nem o canal Tá nevando em Fortal Já resgata o Manaus Mas vai pela sombra Quem tá andando com Deus Nunca se assombra Os homens tão na esquina Cortando a lombra Peugeuzi no titanzinho Vai cortando a onda Nunca vi mais grande Quadradão na peca de veludo Ninguém sabia E eu quero todo mundo mudo Vai botando a fé no submundo Tal hora tu vai acabar tomando susto Olha o caminhado Elemento Eu passo bem lento Vai fechando o tempo Ganham faca na cintura Disposição pra tombar Tuas viatura Fortal City é uma mistura Morando na praia Mesmo assim a vida é dura Tá geral suave Do nada o clima muda Vai passar na frente E a máquina te costura Ela te costura Quadradão na peca de veludo Ninguém sabia Eu quero todo mundo mudo Vai botando a fé no submundo Tal hora tu vai acabar tomando susto Pimete é sal Olhos com mar de passando mal Que legal Hoje tem já seu nenhum canal Tá nevando em Fortal Já resgato Manaus Mas vai pela sombra Quem tá andando com Deus Nunca se assombra Os homens tão na esquina Cortando a lombra Peugeuzi no titanzinho Vai cortando a onda Nunca vi mais grande Quadradão na beca de veludo Ninguém sabia Eu quero todo mundo mudo Vai botando a fé no submundo Tal hora tu vai acabar tomando susto Olha o caminhado Elemento Eu passo bem lento Vai fechando o tempo Canhão Faca na cintura Disposição pra tombar Tuas viatura Fortal City é uma mistura Morando na praia Mesmo assim a vida é dura Tá geral suave do nada O clima muda Vai passar na frente A máquina te costura Ela te costura Quadradão na beca de veludo Ninguém sabia Eu quero todo mundo mudo Vai botando a fé no submundo Tá hora tu vai acabar tomando susto Quadradão na beca de veludo Ninguém sabia Ninguém sabia Eu quero todo mundo mudo Vai botando a fé no submundo Tá hora tu vai acabar tomando susto Repertório novo Repertório novo Repertório novo O pivete é sal Você vai deixar na beca de veludo Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Meia noite Meia noite estou aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando E te desejando Você sabe ficar disfarçando Pro seu marido Pro seu marido não notar Eu sei que cê tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu whatsapp Quando dá vontade Se sentir saudade Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou Num sapo da sala Na área de armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Paredão, amorzinho O melhor do Pernambuco Vamos juntos, vem Cê vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro Meia noite estou aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando E te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei que cê tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu whatsapp Quando dá vontade Se sentir saudade Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na área de armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor 0849-99467771 Fama Produções É gráfica A melhor gráfica de Mossoró Alô Alexandre Galine A cachorra também O cheiro nunca vote Eu achei que eu bebia bem É mas tava errado Se envolvi com uma mulher Que bebi dobrado Não aguentei o embalo Ela não tira o copo na mão Cachaça é do gargalo E pra mim não dá não Mulher toma decisão Toma decisão Ou vai morrer de sinrose Cachaça não é água não Mulher toma decisão Toma decisão Ou vai morrer de sinrose Você tem duas opções Amor ou o litrão Ser feliz ao meu lado Ou viver na solidão Você tem duas opções Amor ou o litrão Ser feliz ao meu lado Ou viver na solidão Você tem duas opções Amor ou o litrão Ser feliz ao meu lado Ou viver na solidão Você tem duas opções Amor ou o litrão Ser feliz ao meu lado ou viver na solidão Mulher toma decisão, toma decisão Ou vai morrer de cirrose, cachaçada e água não Mulher toma decisão, toma decisão Ou vai morrer de cirrose, cachaçada e água não Você tem duas opções, amor ou litrão Ser feliz ao meu lado ou viver na solidão Você tem duas opções, amor ou litrão Você tem duas opções, amor ou litrão Ser feliz ao meu lado ou viver na solidão Você tem duas opções, namorou o litrão Ser feliz ao meu lado ou viver na solidão David Sell, o rei do iPhone, o melhor de nossa aula Cada dia um baile, cada baile o kit novo Assim que é, ela está no pé Antes dava nada, a condição era bem pouco Mas sabe né, eu mantive a fé Hoje eu tô de cordão de ouro, daqui dos novo Pra quem me ama o tesouro, vejo minha coroa Se augurando com as nossas conquistas Tirada de moleque doido, onde eu passo escuto que sou monstro Mas mantive a esperança, quem sonha, luta e conquista Tão me querendo porque meu som tá bombando Olha o que eu tô te falando, tá bombando Quero ser feliz também Imagina eu na quebra de Nova Tener A corola dos novos Revoques ou Mercedes Benz Que te zovará de cem Mansão na praia, consigo um lato, a perua pra molhar as palavras Você tem que pisar em ninguém Nada de Louis Vuitton, BMW com os bancos marrom Com a Lourinha mora na mansão Lá no bairro que socorra os boizão Passagem 9 lá no Bolubi Na frente da gomba do vacilão Que antes dava risada de mim E hoje quer colar com meu pião tão natural Quanto a luz do dia A cor dessa moto, verá que eu saquei Olha a gomba que eu comprei Cheguei Cheguei, saí fora, voltei Mais enjoado, só que de raro Pelo da camisa, do estampado Na minha o titânio não tem blackjack É um dia melhor É só quando a noite aparece Os mafiosos, é, os mafiosos Cada kit, uma lupa Cada lupa, um cordão de ouro Os mafiosos, é, os mafiosos Cada kit, uma lupa Cada lupa, um cordão Especialmente pros moleque doidos Que neles eu me amarro Eu foda-se os falsos Foda-se os falsos Contando os plaquês de cem Hoje eu tô bem Elas vêm e se envolvem Vivendo sempre à vontade O meu foco é o palco É só Deus quem pode Não quero buchichos, eu só quero dinheiro Quero paz pros maluqueiros E se vir me atrasar, tu vai tomar É só bala de AK Eu quero ir Pra longe Longe do perreco Que não quer me ver vencer Eu vou fluir Distante Daquele falso Que veio a me desverecer Entendeu qual é o recado ladrão? Se bater de frente Toma de AK Chama do sonho que ela vem Segura a pressão Abre o som do talo Segura que é pressão Vem Um Dois Segura a madeira Vem Quando eu passo de high looks As novinhas gostam Só porque tenho dinheiro Sou um vaqueiro da roça Ela não gosta de cavalo Só da minha high looks As novinhas quando chegam Eu digo assim Ela gosta de gasolina Na mesma linha Alcolina E elas gostam de gasolina Na mesma linha Alcolina E quando eu ligo Meu paredão As novinhas ficam loucas Na pegada do vaqueiro E elas tiram Na pegada do patrão Vem andar na minha high looks Só porque eu digo assim Ela gosta de gasolina Na mesma linha E elas gostam de gasolina Na mesma linha Alcolina E gosta de gasolina Na mesma linha E elas gostam de gasolina Na mesma linha Alcolina Pressão papai Alcolina E o nome do patrão Alcolina E o nome do patrão é Alcolina Na mesma linha Alcolina 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 E quando eu ligo Meu paredão As novinhas ficam loucas Na pegada do vaqueiro E elas tiram Na pegada do patrão Vem andar na minha high looks Só porque eu digo assim Ela gosta de gasolina Na mesma linha Alcolina E elas gostam de gasolina Na mesma linha Alcolina Gosta de gasolina Na mesma linha Alcolina E elas gostam de gasolina Na mesma linha Alcolina BG7 Oi Antônio Filho Divulgações Santé Cedês Talice Cedês O Moral de Deus I'm a king For you For you Esportnet SP O melhor site de aposta do Brasil E o nome do patrão é Julio Fontes Quer esquecer sua ex-mulher? Vem pro cabaré 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 Quer esquecer sua ex-mulher? Vem pro cabaré 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 McQui Gol do óleo, empurra furacão, menina e rama Quer esquecer sua ex-mulher? Vem pro caboré, quer esquecer sua ex-mulher? Vem pro caboré, vem pro caboré Verão 2021, é som, é som 08-499-946-7771 Repertório novo, abra o som do calo Essa noite é certo, dá problema, fodeu Vai beber sem taxa, passa em pena, fodeu Chegou na pista assanhada, ela tá pra onda, tá toda desregulada Gosta de cara e também gosta de mina Século XXI, tá tudo certo e não tem briga não Tá maluquinha, tá maluquinha, tá dando uma sentadinha e gosta da roçadinha E tá maluquinha, tá maluquinha, tá dando uma sentadinha e gosta da roçadinha Rala, roça, joga e senta Rala, roça Chama no som que ela vem Rala, roça, joga e senta Rala, roça, joga e senta Vem com a furacão Essa noite é certo, dá problema, fodeu Vai beber sem taxa, passa em pena, fodeu Chegou na pista assanhada, ela tá pra onda, tá toda desregulada Gosta de cara e também gosta de mina Século XXI, tá tudo certo e não tem briga não Tá maluquinha, tá maluquinha, tá dando uma sentadinha e gosta da roçadinha Tá maluquinha, tá maluquinha, tá dando uma sentadinha e gosta da roçadinha Rala, roça, joga e senta Rala, roça Chama no som que ela vem Rala, roça, joga e senta Rala, roça, joga e senta Tá maluquinha, tá maluquinha, tá dando uma sentadinha e gosta da roçadinha Tá maluquinha, tá maluquinha, tá dando uma sentadinha e gosta da roçadinha É pra dançar bem coladinha Vai, vai Repertório novo, vem com a furacão Eu te disse que um dia eu ia cansar Cansar de ficar em casa só a te esperar Mas você não deu ouvidos nem sequer ligou Pra mim, saindo com seus amigos sem me avisar Chegando tarde em casa pra me provocar E mesmo assim eu fui uma esposa fiel Pra quê? Pra saber que tem outra em meu lugar Tô sabendo de tudo, vieram me contar Olha essa foto aqui Não queira se explicar Você tá certa, eu errei demais Reconheço meu erro, isso não se faz Mas pense um pouco, não tem nada a ver Meu ciúme obsessivo é medo de te perder Não me toca, não quero saber de beijos Não quero mais saber de abraços Não quero mais saber do seu amor Não me toca, não quero saber de beijos Não quero mais saber de abraços Não quero mais saber do seu amor Eu te disse que um dia eu ia cansar Cansar de ficar em casa só a te esperar Mas você não deu ouvidos nem sequer ligou Pra mim, saindo com seus amigos sem me avisar Chegando tarde em casa pra me provocar E mesmo assim eu fui uma esposa fiel Pra quê? Pra saber que tem outra em meu lugar Tô sabendo de tudo, vieram me contar E essa foto aqui Não queira se explicar Você tá certa, eu errei demais Reconheço meu erro, isso não se faz Mas pense um pouco, não tem nada a ver Meu ciúme obsessivo é medo de te perder Não me toca, não quero mais saber de beijos Não quero mais saber de abraços Não quero mais saber do seu amor Não me toca Não quero mais saber de beijos Não quero mais saber de abraços Não quero mais saber do seu amor Não me toca Aí parceiro, essa mina eu te apresentei a Natasha Olha a cara de safrada, olha a cara de treinada É hoje que o pau quebra é só na racha da Natasha Na racha da Natasha É só na racha da Natasha Na racha da Natasha É só na racha da Natasha Na racha da Natasha É só na racha da Natasha A Camila foi embora A Bruna foi embora Só fico a Natasha Olha a cara dela de safada Treinada É só na racha da Natasha Na rocha da Natasha, só na rocha da Natasha Na rocha da Natasha, só na rocha da Natasha Na rocha da Natasha, só na rocha da Natasha Golf e pegação Patrão Cidez, o rei da qualidade Aí parceiro essa mina, eu te apresentei a Natasha Aí parceiro essa mina, eu te apresentei a Natasha Olha cara de safada, olha cara de treinada E hoje que o pau quebra, é só na rocha da Natasha Na rocha da Natasha, só na rocha da Natasha A Camila foi embora, a Bruna foi embora Só fica o a Natasha Olha cara dela de safada, treinada Só na rocha da Natasha Na rocha da Natasha, só na rocha da Natasha Na rocha da Natasha, é só na rocha da Natasha Pega a visão aí mulher que hoje eu tô nojo Vão fechar esse cabaré com malote no bolso Dei um trago no canto e achei minha manhinha Eu sou o rei do cabaré e tu é a rainha Me chamou de bebê maldito e ficou molhadinha Prazer meninas, teu painho da putaria Valeu, muito obrigado, mas agora virei puta Ei rainha do cabaré Vem jogando a chota, vem quicando no meu pau Vem jogando a chota, vem quicando no meu pau Vem quicando, vem quicando, vem quicando no meu pau Vem quicando, vem quicando, vem quicando no meu pau Carreta LL Meu gerente Paulo Rodinique C10 Pega a visão aí mulher que hoje eu tô nojo Vão fechar esse cabaré com malote no bolso Dei um trago no canto e achei minha manhinha Eu sou o rei do cabaré e tu é a rainha Me chamou de bebê maldito e ficou molhadinha Prazer meninas, teu painho da putaria Valeu, muito obrigado, mas agora virei puta Ei rainha do cabaré Vem jogando a chota, vem quicando no meu pau Vem jogando a chota, vem quicando no meu pau Vem quicando, vem quicando, vem quicando Vem quicando, vem quicando, vem quicando Vem quicando, vem quicando Vou te comer, vou te comer, vou te comer Vem quicando, vem quicando Vem quicando no meu pau Vem quicando, vem quicando Vem quicando no meu pau Vem quicando, vem quicando Vem quicando no meu pau Vem quicando, vem quicando Vem quicando no meu pau Vem quicando, vem quicando no meu pau Atualizando o repertório Vem com o furacão, vem Paredão, chassi de grilo Ramon, divulgações Aqui é só trabalho lindo Vai por cima tá rindo Eu já batei mais um, eu já batei mais um Do meu jeito envolvente Botando a chapa quente Causando um zum 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 Causando um zum 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 Entre vetos e vielas Rainha da favela Foca no meu bumbum Foca no meu Eu sou no meu, sou no meu Foca no meu bumbum Foca no meu Então deita na minha cama Acende a velha e me chama Vamos relaxar Vamos relaxar Vamos relaxar O trabalho é que é bem feito Respeitar o serviço negro Tão tido uma semana Pedindo pra voltar Foca no meu, sou no meu, sou no meu Foca no meu DJ, DJ, Piu, 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 de també Golf, Play, Boyzinho Tamo junto Aqui é só trabalho lindo Vai por cima tá rindo Eu já batei mais um, eu já batei mais um Do meu jeito envolvente Botando a chapa quente, causando um zum zum zum, causando um zum 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 Entre becos e vielas, rainha da favela Foca no meu bumbum Foca no meu, eu sou no meu, eu sou no meu Foca no meu bumbum Foca no meu Foca no meu bumbum Então deita na minha cama, acende a velha e me chama Vamos relaxar, vamos relaxar O trabalho é que é bem feito, respeita o serviço, nego Não tido uma semana, pedindo pra voltar 084-999-467771 Fama Produções Foca no meu, eu sou no meu, eu sou no meu Foca no meu bumbum Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor entenda o que eu tô passando Só vou pedir um tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tô com medo de outra pessoa querer me usar Ah, buraco, um ovo pra você Este mês do céu, o rei da iPhone Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor entenda o que eu tô passando Só vou pedir um tempo, não tô recusando E aí, Mila? O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar Buraco Love pra você LCDs, o Maravilhoso Atualizando o repertório E faz um tempo que você me deixou Sofrendo com essa dor Olho um pouco para trás O quanto me magoou Eu feito boba acreditei Fez sofrer quem mais te amou Mais te amou Tua boca, o teu olhar Teu sorriso, disso sim que eu preciso Se te tenho do meu lado Me sinto no paraíso Volta logo Nunca mais Nunca mais Não sou mais feliz contigo Não contigo E onde estás Tu sem mim Encontrei um novo amor Que é fiel a mim Esse sim me dá valor E como eu fiz Já falei Sinto muito Acabou Acabou E como eu fiz O teu olhar, o teu sorriso, disso sim que eu preciso E se te tenho do meu lado, me sinto do paraíso, volta logo Nunca mais, não sou mais feliz contigo, não contigo E onde estás, tu sem mim? Encontrei um novo amor, que é fiel a mim, esse sim me dá valor E como eu fico, já falei, sinto muito, acabou, acabou Abre a mala do seu paredão, bota o volume no talo lá É pra dançar, põe, pá, barradinho, é dois pra lá e dois pra cá Um, dois, um, dois, três, virou, um Todo mundo fazendo o movimento, vem Desde criança, no tempo da vovózinha Menina danadinha, leva a tapa na bundinha Olha menina, escreva o que eu tô dizendo Se você vacilar, você vai sair perdendo Olha menina, não seja malcriadinha Se não andar na linha, leva a tapa na bundinha Mas esse tapa vai ser bem gostosinho Você pode até gostar e vai pedir mais um pouquinho Dá um tapinha na bundinha 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 Esse tapinha acompanhado de um gritinho Esse gritinho tem que ser bem safadinho Arrocha, arrocha, arrocha Arrocha sem parar Agora tem um tapa e prepare pra gritar Dá um tapinha na bundinha 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 Um salve aí para o Gravisão Empurra furacão menino Esse tapinha acompanhado de um gritinho Esse tapinha acompanhado de um gritinho Esse gritinho tem que ser bem safadinho Arrocha, arrocha, arrocha Arrocha sem parar Agora tem um tapa e prepare pra gritar Dá um tapinha na bundinha 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 O solinho Olha o balanço gostoso Pra lá, pra cá Eita menina Em nome da fama, produções